O Zac Efron, ele não cantou no primeiro filme. Ele dublou a voz de outro cantor. No vídeo de hoje, vamos analisar mais um filme, dessa vez um dos maiores sucessos do Disney Channel. High School Musical. Mais de 7 milhões de pessoas em sua estreia, 1.200.000 cópias de DVDs vendidas em apenas 6 dias. Esse foi um filme que bateu vários recordes nunca vistos no canal. Então fique aí que é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Na TV 2002. Hoje voltamos com o nosso quadro TV 2002 Analisa, onde nós analisamos especificamente filmes e especiais televisivos. Esse tema foi escolhido novamente por uma votação aqui no canal na aba Comunidade. Tava toda uma disputa entre Rags e Starstruck, porém os dois empataram e foi feita uma nova votação. E vocês escolheram esse tema aqui. Nesse quadro nós já falamos de Hannah Montana, Icarly, Lemonade Mouth. E se por acaso você ainda não viu os outros, eu vou deixar uma playlist aqui em cima para você assistir depois que terminar esse vídeo. Só lembrando que depois desse vídeo tem outra votação aqui no canal para o próximo TV 2002 Analisa. E como sempre, antes de relembrarmos, nós temos que ter uma base para entender a dimensão de todo esse sucesso. High School Musical é um filme musical americano de 2006 que foi feito para a televisão. O filme foi escrito pelo Peter Barsolchini e foi dirigido pelo Kenny Ortega. A estreia aconteceu no dia 20 de janeiro de 2006 e o filme foi um verdadeiro fenômeno naquela época. Foram 7.7 milhões de espectadores em apenas uma noite. Os criadores ficaram bem surpresos porque eles não esperavam toda essa proporção que esse filme tomou. Ele chegou a ser considerado o filme original mais assistido do Disney Channel por alguns meses durante aquele ano. Esse filme só perdeu posto em agosto quando foi lançado o segundo filme da Cheetah Girls, que contou com 8.1 milhões de espectadores. E assim, as Cheetah Girls já eram conhecidas no canal. Eles chegaram perto da audiência de uma continuação. E uma curiosidade é que esse filme foi pouco divulgado. Os criadores falam que se fosse feita uma grande publicidade desse filme, seria um estrondo ainda maior. As músicas ficaram consagradas, chegando a posições surpreendentes. E até hoje, High School Musical é muito lembrada das plataformas musicais. Breaking Free, We're All In This Together, Start Something New, são sucessos que contam com milhões de acessos mensais só no YouTube. E pra você que não sabe, esse filme conta uma história baseada em Romeo e Julieta, com personagens com mundos totalmente diferentes. O Troy, jogador e capitão do time de basquete. E a Gabriela, um estudante inteligente que ama matemática e ciências. Os críticos chamam essa temática de Romeo e Julieta da modernidade. E agora que já temos uma base do filme, bora relembrar esse sucesso. Mas antes, eu sei que você conhece pelo menos um amigo que vai amar todo esse tema desse vídeo, então você já manda pra ele e pede pra ele se inscrever aqui no canal. E se por acaso você ainda não é inscrito aqui no canal, já aperta nesse putãozinho vermelho pra não perder nenhum vídeo. Nem de sábado, nem de quarta às 18 horas. Então, bora pro vídeo. Tudo começa uma festa de ano novo. Enquanto tá todo mundo curtindo normal a festa de ano novo, a Gabriela tá lendo um livro e o Troy tá viciado em jogar basquete. Até que eles resolvem curtir a festa, eles são meio que obrigados a cantar na frente de todo mundo. Eles não queriam cantar, tanto que o Troy fala, eu não sei cantar. E gente, pra quem não sabe, o Zac Efron, ele não cantou no primeiro filme. Ele, na verdade, dublou a voz de outro cantor chamado Drew Sealy. Isso porque, segundo a produção, o tom da voz do Zac não combinava com as músicas que eles queriam que cantassem. E aí o Zac começou a estudar, a fazer aula de canto, e só no segundo filme foi usada a voz dele nas músicas. E aí, nessa festa de ano novo, eles cantam das músicas mais marcantes do filme, que até hoje é muito marcante na vida de muita gente. E ainda por cima, foi muito marcante na vida dos personagens, já que eles se conheceram ali nessa festa cantando essa música. O ano novo chegou, e eles tinham que se despedir. Mas os destinos deles já estavam traçados. Passado o ano novo, a Gabriela, por coincidência, se muda, e vai estudar em outra escola, a mesma escola do Troy. O Troy e a Gabriela finalmente se encontram nessa escola, e ele já sugere ali que ela se inscreva pro musical. E quem aparece... Ela já mostra ali quem manda no teatro. Tem muitos papéis de apoio no show. Com certeza vai achar alguma coisa. E o Troy meio que se apaixonou por esse lance de cantar, e ele só pensa nisso. Mas seus amigos não acham isso nada legal, e nem acham que o jogador de basquete pode chegar a fazer isso. Música de show. É só uma questão de roupa e maquiagem. I gotta get my head in the game. Get my head in the game. Get my head in the game. Já por outro lado, a Gabriela já começa a mostrar seus dons em matemática, enquanto a Sharpey tá ali investigando toda a sua vida. A segunda equação não devia ser 16 sobre pi? 16 sobre pi? A Sharpey começa a ver que a Gabriela é meio que uma ameaça pro seu protagonismo. E o que ela faz? Ela meio que escreve a Gabriela em concurso de matemática pra sair do caminho dela do musical. De onde veio isso aí? Você não pôs isso no meu armário? Claro que não. Ah, bom... Ah sim, a Sharpey sempre foi estrela do teatro. E agora que a Gabriela chegou, ela vai fazer de tudo pra poder conseguir seu papel. Até comprar a professora, ela tenta. E apesar de ainda não se abrir, porque ele sabe que vai ser muito julgado, o Troy ainda tá muito fascinado com a música. Então, ele faz todo o esquema pra poder participar da audição junto com a Gabriela do musical. Quer dizer, isso é o que ele queria, porque ele não saiu nem da porta. Semana que vem. Primeiro vocês cantaram um... E assim, os testes foram um terror. Agora eu entendo porque a Sharpey e o Ryan sempre foram os protagonistas. Sério, foi tanta bizarris que chega deu vergonha. E nós já podemos ver que a Gabriela e o Troy já se encontram pra assistir a glamourosa apresentação do Ryan e da Sharpey. Oi. E assim, essa apresentação foi um exagero. Até sapateado teve. A audição acaba e no último minuto, o Troy e a Gabriela pedem pra se inscrever, mas o tempo já acabou. Eu pedi testes de casais e vocês não se manifestaram. E o intervalo já terminou. Aí eles vão ali ajudar a compositora do show que derruba os papéis e acabam cantando a música que ela escreveu. E quem ouve? A diretora do musical. E assim, ela abre uma nova chance pra eles poderem se inscrever e fazer o teste. Vocês terão uma chance. Kelsey, dá pra eles o dueto do segundo ato. Quem não gostou muito disso foi a Sharpey. Nova chance! Aí começa todo o movimento ali no colégio que é um dos assuntos mais marcantes do filme. Fazer o que gosta, independente dos julgamentos. Mas eu só fico aqui pensando. Disseram que o Troy não pode cantar, mas eles se acabam de cantar e dançam. O Troy e a Gabriela começam a se preparar pra audição que vai acontecer. E aí a Sharpey e o Ryan começam a ouvir umas vozes pelo colégio cantando que eles ficam muito surpreendidos com essa voz e começam a procurar pra ver quem é que tá cantando. Aí começa toda uma perseguição assim. Um ensaio aqui, outro procura, para o ensaio. E assim tem uma cena bem doida que é quando a Gabriela vai se esconder da Sharpey no banheiro. Ela se esconde num lugar lá que na vida real se a Sharpey não tivesse visto onde ela tava, ela tava meio que cega. E a partir daí o Troy começa a se dar conta que ele pode fazer o que ele quiser e o que ele bem sentir vontade. Mas o filme mostra que o pai dele não consegue aceitar. Mas você é o capitão. Não é um cantor, né? E a partir daí o time de basquete e o clube de matemática se juntam pra fazer um plano pra acabar com a audição e acabar com a relação do Troy e da Gabriela. Acha mesmo que vai dar certo? É o único jeito de salvar a Gabriela e o Troy deles mesmos. Eles fazem o Troy falar coisas bem ruins enquanto a Gabriela tá assistindo tudo por um computador. Aí fica todo um Abed. A Gabriela não é importante. Eu vou esquecer dela. E a Bad Vibes vem de uma interpretação incrível da Vanessa Hudgers. Essa é uma das minhas músicas favoritas. O plano tinha o objetivo de separar os dois mas eles não contavam que a partir daí os dois iriam ficar tristes e deprimidos. Então o plano foi por água abaixo. Aí todos se juntaram de novo pra dissuazer esse plano pra poder voltar a paz entre eles. Sávamos que o Troy e o musical iam impedir que você entrasse pra nossa equipe de decátulo acadêmico. Mas a Gabriela ficou tão magoada que ela não queria mais cantar com ele e pra ele reconquistar a confiança dela o filme mostra uma cena assim bem Romeo e Julieta. Ele sobe na varanda dela. Olha pra trás. É pra um casal. E finalmente ela aceita cantar e eles começam a ensaiar. Mas a Sharpay e o Ryan ouvem eles cantando e não dá nada bom. Ela faz a professora mudar o dia do teste por dia exatamente do jogo e do decátulo acadêmico. E isso, claro, que iria prejudicar os dois. O teste vai ser na hora do jogo? E do decátulo acadêmico. Aí começa um grande plano pros dois participarem da audição com o time de basquete e o clube de matemática que antes queriam separar os dois. O jogo e o decátulo acadêmico acontecem mas eles são interrompidos por situações assim diferentes. O decátulo é interrompido por uma substância tóxica e o jogo é interrompido por uma falha no placar e na luz. Enquanto tá acontecendo tudo isso a Sharpay e o Ryan estão fazendo uma apresentação glamourosa novamente. Bop to the top. Mas assim, mesmo eles fazendo todo esse plano eles ainda se atrasam e a professora quase não deixa eles cantarem. Mas aí chega uma multidão pra assistir e vira tipo um espetáculo e a senhora d'árguas deixa eles cantarem. Essa é uma das partes mais marcantes do filme onde toda a escola vê o outro lado do capitão de basquete e da menina nova inteligente. E após tudo se normalizar o jogo volta e os Wildcats são os ganhadores. O Troy fez o que ninguém acreditava se concentrou em duas coisas e cumpriu as duas coisas. A Gabriela também conseguiu realizar as duas coisas que ela tinha pra fazer ganhou o decátulo e ainda ganhou o parabéns da Sharpay que inclusive foi muito gentil. Quebre a pedra. E gente, eu não acho assim que a Sharpay seja má. Eu acho que ela só queria um momento de fama dela que era algo que ela gostava e que ela esperava o ano todo pra fazer que era participar do musical. Aí apareceu gente nova e meio que tomou o que ela já tava acostumada e se animava o tempo todo pra fazer. E ao fim, vemos o clássico que foi eternizado e que fechou esse primeiro sucesso. O filme, além de nos mostrar que nós podemos ser o que quisermos mostra que todos são importantes e que todos têm suas qualidades. Uma coisa que eu amo nesse filme é a importância que eles dão à compositora. Que antes não levava crédito nenhum mas ela era grande responsável por parte do show. E no fim, até o Zeke fica com a Sharpay. Eu acho que esse filme ficou eternizado na vida de muita gente inclusive na minha que eu amo esse filme e eu assisto sempre que eu posso. E pra mim assim, eu acho que ainda daria pra fazer um quarto filme, né? De continuação. Só dizendo. Mas e aí? Você assistiu e gostava de High School Musical? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo já deixa o seu like e compartilha com o amigo que você tem certeza que vai amar esse vídeo. E já deixa aqui embaixo pra mim a sugestão que você tem pro próximo vídeo. E muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. e já se inscreva pra não perder nenhum conteúdo aqui da TV 2002. Então, até o próximo vídeo. Tchau!